Oi Rodrigo, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. É comum a gente ouvir pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio e a gente vai te ajudar. Preparamos 17 ideias de negócios que podem ser abertos com baixo investimento. Às vezes com apenas 5 mil reais é possível ser seu próprio chefe. A lista completa dessas ideias você encontra no Instagram e no Facebook da AuraCred. Acessa lá, AuraCred Oficial. Agora, independente do negócio que você decidir fazer, tem alguns cuidados que servem para qualquer um deles. Para não correr o risco de jogar dinheiro fora, fazendo um mau investimento é preciso planejar. Em especial, lembrar que você tem que fazer alguns investimentos antes mesmo de começar, como a compra de matérias-primas ou dos produtos que vai revender. E quando estiver começando, você não terá crédito com os fornecedores, precisa pagar à vista. Talvez tenha que aplicar mais um dinheiro na reforma do local que vai usar para instalar o seu negócio. Ou comprar móveis. Fazer divulgação? É, a lista é cumprida. Não esqueça, é importante não começar fazendo dívidas. Minha sugestão é, use o FGTS que está parado na sua conta. Faça um empréstimo de FGTS com a AuraCred, porque daí não tem prestação para pagar e atende negativados. Você consulta o seu saldo e contrato online sem sair de casa. Tudo rápido, prático e seguro. E o dinheiro sai até meia hora após assinar o contrato. Agora, acesse o site da AuraCred e veja como é fácil tirar os seus sonhos do papel. Até semana que vem com mais dicas aqui no Finanças em Dia. Um abraço.